Truta Estilo cachorro de amor eu não morro É nóis que tá no flash na casa do tesouro Ei truta, onde passa o busão? Ei truta, eu vou passar a visão Quem não quer uma mala de dólar? Casa com piscina, lotada de gostosa Corretão de ouro da credibilidade O combo de drink é o caminho da maldade Socorro, é o DJ Caeira dominando de novo Vem pra alta na base, tamo chapando o globo Red Bull, Raza, Red Libro e Brasa Victoria's Secret, só modelo na casa Puxa o bonde do top less Trinta minutos, tão nua da cabeça aos pés Não é questão de outra tentação É tirão, lazer, é festa de ladrão Estilo cachorro de amor eu não morro É nóis que tá no flash na casa do tesouro Ei truta, onde passa o busão? Ei, ei truta, eu vou passar a visão É a mesma fita Tá de futebol, acelerando na pista É monte de ouro, zap, cop, conquista FJC 012, afirma difícil de aturar Então surta, quando passa acelerando na tua rua Fuga de meiota na viatura Descansa um motor silenciar Lá dentro meia dúzia de quega Pra bater a pampa, vem na maciota Bate com o bumum, vem deslizado de costa Pra bater a pampa, vem na maciota Bate com o bumum, vem deslizado de costa Estilo cachorro de amor eu não morro É nóis que tá no flash na casa do tesouro Ei truta, onde passa o busão? Ei, ei truta, eu vou passar a visão Estilo cachorro de amor eu não morro É nóis que tá no flash na casa do tesouro Ei truta, onde passa o busão? Ei, ei truta, eu vou passar a visão